Bom dia pessoal, nós estamos no quarto debate da série alternativa Robinhood, democracia econômica e justiça fiscal. Hoje nós temos um tema árido, porém muito relevante. A liberdade atual de circulação de capitais, de entrada e saída de capitais externos no Brasil e a possibilidade de estabelecer controles nesse fluxo de capital. Todos, como muitos de nós, nos lembramos, a década, há 15 anos, provocou duas crises cambiais muito grandes no Brasil. Uma em 1998 e uma em 2002. Nos últimos anos, essas crises resultaram em aumento abusivo das taxas de juros e em desconstrução de alguns programas importantes sociais, de direitos sociais importantes, principalmente na previdência social. Nós vivemos nos últimos 15 anos, ou nos últimos 12 anos, pelo menos, uma situação bem mais tranquila. O Brasil acumulou 300 bilhões de dólares de reservas, mas a situação internacional segue difícil desde 2008. Os fluxos financeiros estão em situação insábil. Não pode ser afastada a possibilidade de novas crises cambiais pelo mundo e que afetem, inclusive, economias como a do Brasil. Nesse caso, os 300 bilhões de dólares que nós temos de reserva podem não ser suficientes. Só na crise cambial de 1998, por exemplo, fugiram, mais ou menos, em seis meses, esse mesmo volume de dólares. Então, nós queremos... Aqui nós temos a presença de duas pessoas, dois economistas muito importantes para esse debate. O professor Márcio Postman, presidente da Fundação Terceiro Abrão, vai fazer uma intervenção inicial a respeito. E a economista Veda Paulano, que é secretária de Planejamento de São Paulo, vai comentar e agregar informações também. Temos aqui várias pessoas que poderão fazer perguntas da própria sala do nosso debate e ficar sempre aberta a possibilidade de fazer perguntas também pela internet. O endereço é o que vocês veem aqui na câmera, tv.fpabramo.org.br. Então, com a palavra, o professor Márcio Postman. Muito bem, muito obrigado, Antônio. Queria cumprimentar a todos que nos acompanham aqui diretamente da Fundação Terceiro Abrão, bem como os que também nos acompanham, dando a sua credibilidade pela TV FPA. Para nós também é uma alegria poder receber aqui a professora Leda Paulani, que, não obstante, a sua jornada intensa à frente da Secretaria de Planejamento do município de São Paulo, encontrou uma oportunidade de estar aqui junto conosco, num debate tão profícuo, em que ela, ao longo de sua trajetória, contribuiu com suas análises e suas interpretações, e mais do que nunca, vai aqui nos brindar mais uma vez com a sua reflexão. Agradeço também a parceria das instituições que estão junto nessa jornada de refletir e sugerir proposições a respeito da injustiça tributária que nós temos no nosso país, e, ao mesmo tempo, o caminho a ser prosseguido em relação ao aprofundamento da democracia brasileira, que deu passos importantes desde 1985, mas ainda nós temos muito o que fazer, muito o que avançar, e as reformas, entre tantas, mas também, no âmbito econômico, elas se fazem cada vez mais fundamentais. A nossa preocupação, nesse momento, aqui, é fazer uma apresentação muito breve, não obstante um tema complexo, difícil, que diz respeito à temática dos fluxos financeiros internacionais. Nós pretendemos aqui dividir a nossa apresentação em três partes, uma primeira fazendo menção a essa etapa, vamos dizer, superior do capitalismo no mundo, que é um capitalismo cada vez mais assentado e sustentado na valorização financeira. Esse não é um fenômeno novo, é uma marca, inclusive, da própria trajetória do capitalismo, mas é importante enfatizar esse momento que nós estamos vivendo, que coloca, de certa maneira, as regras de proteção do espaço nacional, da defesa do sistema produtivo, em xeque, na medida em que a própria globalização financeira foi derrubando, com o apoio de governos de predomínio neoliberal, as barreiras e o sistema de proteção que havia ao sistema produtivo, ao sistema de emprego nacional. Obviamente, eu não vou aqui recuperar os fundamentos teóricos da interpretação do capitalismo financeiro, isso praticamente remontaria ao século XIX, com Hilferdin, com Lenin, por exemplo, que chamaram a atenção para as características financeiras e de um certo imperialismo que ganham dimensão dentro do funcionamento do capitalismo. Uma segunda parte, aqui muito rapidamente também, seria apresentar as características do sistema financeiro internacional e o debate que nós temos tido, que remonta ao final dos anos 60, do século passado para cá, de taxação e a tentativa de algum ordenamento daquele sistema financeiro, que, de certa maneira, refletiu o encerramento da Segunda Grande Guerra Mundial, a partir do acordo de Bretton Woods, em 1944, nos Estados Unidos, e que, de certa maneira, permitiu um certo enquadramento do setor financeiro internacional a partir de regras estabelecidas pelo sistema de Bretton Woods em 1943. No entanto, em 1943, no governo Nixon, esse conjunto de regras que se estabeleceram em 1944 foi sendo desconstituído, o dólar, que era uma moeda de corrente, um meio de pagamento, reserva de valor, unidade de contas em termos internacionais, se transformou como uma moeda qualquer, uma vez que ela perdeu a identidade e a equivalência em ouro. E, de 1973 para cá, nós estamos cada vez mais num sistema financeiro moderno, sofisticado tecnologicamente e cada vez menos regulado, sem controle, e que vem permitindo uma certa unidade entre os banqueiros e o rentismo do mundo todo, o que impõe uma série de prejuízos ao sistema produtivo de maneira geral e ao emprego e aos trabalhadores como consequência final. E a terceira e última parte, gostaria de apresentar aqui uma proposta que foi realizada ainda no ano 2010, já tem, portanto, praticamente quatro anos, que era a de construção de uma taxação solidária global, tendo em vista as oportunidades que referiria-se a essa perspectiva de taxar os fluxos financeiros, dando a ele uma dinâmica muito diferente do que nós temos hoje. Esse trabalho que está sendo apresentado aqui, ele é produto de um esforço que foi feito por uma equipe de peritos internacionais que, justamente no ano 2010, foi selecionado para produzir um documento e uma proposta de taxação que, naquela época, em 2010, contava com apoios de governos da França, por exemplo, do Brasil, de outros países como, em parte, a Alemanha e até mesmo a Inglaterra. Infelizmente, de 2010 para cá, esse grupo de apoio foi se desconstituindo, então, nós temos, basicamente, essa proposta que vamos apresentar aqui. Muito bem, vamos logo ao primeiro item aqui, que é a questão do capitalismo financiarizado, quer dizer, essa nomenclatura de chamar atenção para o papel das finanças, das altas finanças no dinamismo do capitalismo. Como nós todos sabemos, o capitalismo opera na forma de um sistema e esse sistema organiza-se a partir da existência de um centro dinâmico que possui como características fundamentais a existência de uma moeda, um poder militar muito intenso e, ao mesmo tempo, a capacidade de produção e difusão tecnológica. E esse centro dinâmico se articula através de países ou regiões satélites e periféricas que têm pouco poder de decisão em relação às decisões tomadas nesse centro dinâmico. E o que nós observamos é que também há um aspecto importante que ainda remonta ao final dos anos 70, diante da crise da hegemonia dos Estados Unidos, em que há um reajustamento daquele país, tentando restabelecer o seu poder em termos internacionais e ele utiliza basicamente três partes importantes nessa recuperação da hegemonia dos Estados Unidos, isso ao final dos anos 70 e dos anos 80, e que ficou conhecido como um ajuste neoliberal no governo de Reagan e também apoiado por outros governos, como de Margaret Thatcher na Inglaterra, Helmut Kohl na Alemanha antigo. Havia um conjunto de metas a serem atingidas e o oitavo objetivo do milênio está lá, estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento, ou seja, obviamente olhando os interesses que são os mais enriquecidos, setores mais enriquecidos, cuja contribuição seria importante do ponto de vista da aplicação dos recursos em prol do desenvolvimento e enfrentamento de mazelas seculares, como é a fome, a miséria. Temos também uma decisão que ocorreu em Copenhague, em dezembro de 2009, que abria a perspectiva de encontrar novas fontes de financiamento para as mudanças climáticas. Nós todos estamos acompanhando os efeitos das mudanças climáticas, do aquecimento global e, obviamente, o enfrentamento desse problema se faz não apenas com vontade política, com decisões dos países, mas, obviamente, precisa de recursos para encontrar fontes alternativas e, ao mesmo tempo, evitar que as decisões que estão sendo tomadas em cima de setores que são fortemente desconstitutivos do sistema ambiental possam ser alterados. Então, também, aí, mais um outro elemento importante, tendo a questão da taxação de fluxos financeiros. E, por fim, em diante, inclusive, a crise de dimensão global, ocorrida em 2008 e 2009, abriu um espaço, novamente, para a taxação dos recursos financeiros internacionais como uma alternativa ao enfrentamento dos déficits públicos, uma vez que a crise de 2008 foi gerada pelo desequilíbrio, pelos déficits do setor privado e as decisões tomadas para evitar que a crise ganhasse maior dimensão foi, na verdade, transferir recursos públicos para evitar que esses déficits privados, essa crise de ativos privados, pudessem ainda gerar uma situação mais desfavorável ainda. No entanto, os recursos públicos transferidos ao setor privado, especialmente aos bancos, não voltaram à economia real, pelo contrário, voltaram a se manter aplicados financeiramente, de tal forma que a economia não cresceu e, sem crescimento, não houve arrecadação adicional, de tal forma que o déficit, as dificuldades que eram do setor privado se concentraram, se organizaram no setor público e aí nós temos um desenrolar da crise de 2008, 2009 que vem até os dias de hoje. Estamos com seis anos de crise internacional sem que ainda tenha sido tomada uma decisão que solucionasse os problemas originários dessa crise. Bom, aqui ainda tem alguns antecedentes que chamavam a atenção, que se originam lá em 2004, com o apoio de três presidentes na época, o presidente Lula, o presidente Iraque e o presidente Lagos, em torno da ideia de uma taxação. E depois nós tivemos, em 2005, a única ação de fato que ocorreu não foi a taxação dos fluxos financeiros, mas a taxação solidária sobre passagem aéreas, que tomou importância significativa e que ajudou a construir um fundo com relação ao problema da AIDS, da SIDA, que tem dimensão importante em termos internacionais. Então, esse recurso arrecadado a partir da taxação de passagens aéreas, vários países aplicaram isso, e isso ajudou a contribuir para um fundo internacional, cujo objetivo foi o enfrentamento do problema da imunodeficiência adquirido à síndrome da AIDS, conhecida em inglês, ou SIDA, em espanhol. Em 2006, foi criado um grupo dirigente com o objetivo de estabelecer mecanismos inovadores para o financiamento do desenvolvimento. Em 2009, o Brasil, então, passou a fazer parte de uma força-tarefa, cujo objetivo era o desenho de um programa, de uma proposta técnica, e que em 2010, então, esse relatório foi apresentado, em que o Brasil fez parte, e que nós temos agora a satisfação de apresentar. Então, esse comitê, criado em 2009, ele tinha como função identificar que tipo de tributos funcionariam na prática, suas condições de implementação, seus efeitos, análise de custo-benefício, possível risco de distorção, coerência com os instrumentos financeiros existentes para o desenvolvimento, e o objetivo pretendido, que era a captação de recursos adicionais para o desenvolvimento, os riscos de distorção na concorrência e na evasão. Tem as pessoas que participaram de vários países, não vamos perder muito tempo sobre isso, e as premissas dessa contribuição solidária era de abordar a crise financeira que havia sido esquecida, como o financiamento necessário ao desenvolvimento internacional, bem como a adaptação e mitigação das mudanças climáticas. Então, o fundo teria por objetivo afiançar a continuidade do desenvolvimento em termos internacionais e, ao mesmo tempo, buscar mitigar os efeitos climáticos. Ao mesmo tempo, também, chamar a atenção para que essa contribuição sobre os recursos internacionais, fluxos financeiros, recuperar o dilema da solidariedade global. O crescimento da economia global não foi acompanhado de meios efetivos de tributar atividades econômicas globais para pagar os compromissos assumidos internacionalmente e a necessidade de estabelecer a confiança na cooperação internacional. Muito bem. O foco dessa taxação passou a ser, então, o setor financeiro global e, para isso, nós tivemos uma avaliação de que tipo de mecanismo poderia ser utilizado para a tributação dos fluxos financeiros. Uma alternativa era a taxação sobre o valor agregado nos serviços financeiros. A outra era sobre as atividades financeiras. Uma outra alternativa seria sobre as operações financeiras. E uma quinta alternativa seria sobre as transações em moeda que seriam recolhidas internacionalmente. Então, se estudou uma diversidade de alternativas de taxação, uma sobre o setor financeiro ou sobre as operações financeiras, outra sobre o valor agregado do setor financeiro, outra sobre as transações em moedas. E os critérios adotados para a opção de um tipo de taxação se deu a respeito de quais os impactos no mercado, qual a viabilidade dessa taxação, a sustentabilidade, a adequação desse tipo de taxação e a suficiência se a taxação de fato justificaria do ponto de vista do esforço e do recurso a ser arrecadado. Então, não vou aqui ainda definir que tipo de solução foi encontrada, mas a melhor dentre as avaliadas foi justamente a taxação sobre o mercado de câmbio que ele é organizado e integrado internacionalmente, praticamente ele concentra grande parte dos recursos nos Estados Unidos ou na Inglaterra, que são os principais centros que se facilitaria em muito a taxação desses recursos. Aqui a gente tem uma média diária de transações cambiais que foi a opção deste grupo para a taxação e que nós temos na verdade uma concentração inegável quando a gente olha os países ricos, os países da zona do euro ou a União Europeia mais países como Suíça e Noruega ou se pegar o bloco dos Estados Unidos, Canadá e México e a gente percebe a desimportância que tem no volume total como é o caso da Ásia, por exemplo, que apenas 10% das transações cambiais passam, pelo menos esse dado de 2007 está sendo um pouco defasado mas imagino que não deva ser alterado tanto no período mais recente em torno de 10% de tudo que é transacionado no mercado de câmbio vem da Ásia no caso do Brasil 5,8 bilhões contra 3,2 trilhões diários na verdade a presença da América e da Ásia são residuais de que o mercado de câmbio diz respeito fundamentalmente aos países ricos e portanto a taxação do mercado de câmbio seria naquele momento a melhor alternativa a ser encontrada tendo em vista a concentração dos recursos naquele momento isso porque se parte do pressuposto que há uma tendência a centralização da compensação do mercado de câmbio embora o câmbio ocorra no mundo todo mas ele é muito centralizado como já falamos na Europa e nos Estados Unidos o que solicitaria muito a introdução desse tipo de mecanismo de tributação essa taxação solidária global ela incideria sobre as instituições financeiras que teria por função repassar esse custo possivelmente ao spread fizemos um estudo sobre a questão do spread obviamente aqui no Brasil é um dos lugares de maior spread praticado mas o spread é uma diferença importante entre o custo da captação do recurso e o valor final da operação e importante nosso modo de ver é a introdução dessa taxa solidária global solidária global mesmo que repassada para o preço final ela seria diluída ao longo da atividade econômica e financeira global na verdade tornando relativamente inóqua do ponto de vista de um efeito desfavorável na atividade econômica a partir da introdução dessa taxa solidária global então essa ideia da solidariedade no interior do setor produtivo a partir da taxação sobre o mercado de câmbio bom o cálculo que foi feito foi na aplicação que eu já tenho falado demais a gente analisou também o custo da desintermediação se a introdução dessa taxa implicaria numa desintermediação ou seja o mercado de câmbio as decisões de câmbio poderiam ocorrer em paralelo constituindo outros centros de transações que não o inglês e sobretudo o norte-americano e a partir do estudo que foi feito o custo da desintermediação financeira e cambial seria muito maior do que você aceitar uma taxação dessa natureza então aí se estabeleceu uma possibilidade de evitar a desintermediação financeira fizemos um estudo sobre o impacto dessa taxa sobre o custo das transações sobre o próprio spread e fizemos uma série de estimativas a partir das possibilidades de arrecadação em função da taxa propriamente dita então uma taxa de 0,05% implicaria uma arrecadação estimada para 2007 em 30 bilhões se fosse de 0,01 51 bilhões se fosse 0,02 85 bilhões era uma proposta relativamente modesta a que foi feita por esse grupo cujo objetivo era introduzir pela primeira vez uma taxação num segmento no mercado completamente imune a qualquer tipo de tributação e opera de forma muito desregulada a taxa a proposta que foi feita foi de 0,01% e o volume estimado de arrecadação era de 51 bilhões não consegui achar como é que eu faço a expansão da tela mas de toda maneira essa proposta que foi feita de criar uma taxa uma taxação uma contribuição que taxaria de forma solidária os fluxos cambiais praticados no mundo essa proposta foi entregue aos presidentes de países também foi entregue às Nações Unidas como mando figurino esse estudo foi entregue com propostas concretas mas seguimos sem nenhum tipo de taxação e o mercado financeiro cambial segue na mesma atuada imune a qualquer tipo de controle e com poder cada vez maior sobre as decisões governamentais e infelizmente nessa circunstância que nós nos encontramos atualmente muito obrigado Márcio nós passamos agora dos comentários para a secretária Elisa Paula bom dia a todos que estão nos acompanhando quero agradecer a fundação Perseu Abramo o Antônio o convite para estar aqui e dizer que realmente o meu papel aqui vai ser simplesmente de fazer um comentário muito breve sobre esse tema em particular a partir da apresentação feita pelo professor Márcio Postman de um trabalho que segundo ele nos delatou foi um trabalho de fôlego feito há alguns anos mas acreditamos de validade e atualidade indiscutíveis bem acho que realmente uma das uma das expectativas que se criou logo após a crise na realidade o eclodismo da crise a eclosão da crise ela se desdobrou e tem desdobramentos até hoje mas ela deu seu estouro em 2007 2008 perdão final de 2008 e foi se estendendo a partir de então a expectativa que se criou ali foi que enfim esse modo financiarizado de o capitalismo funcionar teria sido abalado teria havido quer dizer vários dos fundamentos daquilo que se considera como uma boa política macroeconômica e que no fundo são fundamentos que são absolutamente confortáveis para o capital financeiro e para o processo de financiarização começou-se a pensar que esses fundamentos começariam a ser questionados e que enfim a gente caminharia assim considerando que teríamos tido essa lição da história caminharíamos no sentido de algo menos agressivo de um capital menos agressivo socialmente e do ponto de vista claro do desenvolvimento e da redução das desigualdades dentro dos países e entre os países contudo não foi isso que aconteceu e acho que não foi isso que aconteceu por uma razão simples para quem simples de perceber para quem para quem enfim se baseia no materialismo que é enfim sempre há uma base material das coisas é uma base que essa base material ela está se constituindo desse processo todo que a gente vive ela está se constituindo desde pelo menos o final dos anos 60 e começo dos anos 70 que é um processo em que pelas razões que o professor Márcio já apontou aí a destruição digamos assim do que a gente poderia chamar de um regime de acumulação dos chamados 30 anos dourados do capitalismo naquele período de crescimento com baixa inflação taxa de juros muito reduzida também tal que foi basicamente do final da segunda guerra até meados dos anos 70 então a destruição a destruição desse regime foi ao mesmo tempo também a construção de uma de uma riqueza financeira cada vez mais parruda vamos dizer assim cada vez mais substantiva e que vai justamente é o grito dessa riqueza querendo liberdade para funcionar porque a riqueza que mais precisa de liberdade ou daquilo que ideologicamente está por trás da chamada liberdade de mercado é a riqueza financeira a riqueza financeira ela não quer saber de entraves de quarentenas de regulações de estado de leis ela não quer saber de nada disso ela quer poder estar hoje aqui na bolsa de valores de São Paulo e amanhã está aplicando em títulos da Indonésia e depois da manhã ter migrado para a França sei lá enfim num outro tipo qualquer de papel então esse tipo de riqueza porque precisa se aproveitar dos ganhos de arbitragem que são que vão aparecendo na arena global vamos dizer assim na arena financeira global ela precisa de liberdade isso foi que levou a essa a essa enfim esse processo forte de liberalização que a gente costumou chamar de neoliberalismo mas no fundo foi um processo de mais liberdade para o capital e fundamentalmente para o capital financeiro isso que começou aí nos anos 80 e que nós vemos até hoje muito bem essa riqueza financeira ela continuou por isso mesmo e alimentada por esse ambiente muito mais favorável ao seu desenvolvimento ela continuou a crescer muito fortemente então o professor Márcio apresentou um gráfico aonde ele relaciona os fluxos cambiais com o PIB há um outro gráfico que é possível construir eu já fiz isso tem em alguns artigos meus eu coloquei é possível construir você relacionando a riqueza financeira global com o PIB mundial para a gente perceber como que essa relação vai 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 ficando então no início dos anos 80 era praticamente empatado 1980 então o PIB mundial era alguma coisa como 11 ou 12 trilhões de dólares e a riqueza financeira mundial era mais ou menos a mesma coisa o estoque um é fluxo o outro é estoque mas a relação a observação da evolução dessa relação nos ajuda a perceber o que acontece muito bem então essa relação hoje ela está na base de uns 3,5 para 1 estava muito mais alta a crise deu uma quebrada nessa riqueza financeira porque uma parte do capital financeiro se queimou mas ele continuou depois deu um soluço vamos dizer assim o gráfico é interessante que ele é assim aí tem um soluço e continua crescendo do mesmo jeito quer dizer então enquanto eu tenho uma curva que cresce muito lentamente aqui eu tenho uma outra que cresce assim então a relação entre o estoque de riqueza e o PIB hoje está na faixa dos 3, 3,5% para 1 enquanto que era 1 para 1 em 1980 bom sem quebrar isso quer dizer se essa base material continua se comportando desta forma é muito difícil que a gente consiga por conta de um episódio como a crise de 2008 transformar essa realidade que era o que se esperava não só isso não aconteceu como dentro da própria universidade o pensamento ortodoxo que é o que dá sustentação a essa política macroeconômica a defesa da liberdade dos fluxos internacionales de capital também continuou forte como vinha sendo nas últimas décadas não se abriu o espaço que se esperava houve muita crítica ficou um pouco na corda bamba houve filmes como o Inside Job por exemplo mas de fato não se alterou nada substantivamente então enfim essa situação como é que a gente pode enfrentá-la fora a militância vamos dizer assim de denúncia e de enfim de procurar mostrar como é deletério isso para as variáveis que são as variáveis mais importantes do ponto de vista da realização do espírito humano vamos dizer assim que é o crescimento a redução da desigualdade fundamentalmente a melhoria das condições de vida uma maior homogeneização dos indicadores sociais ao longo do planeta tudo isso enquanto essa situação permanece é um sonho que vai ficando distante está aí para não me deixar falar sozinha o famoso livro do Thomas Piketty que eu estou lendo inclusive onde ele mostra justamente que a curva de Kuznets ela se inverte a partir justamente ela começa a se inverter na realidade nos anos 50 mas ela ganha uma força muito grande na inversão no final agora depois dos anos depois dos anos 70 mostrando que o crescimento tem levado a uma desigualdade muito grande o crescimento não tem o desenvolvimento econômico e instituições não tem levado a redução da desigualdade bom então nesse contexto acho que uma coisa efetiva que se pode fazer é realmente tentar taxar regular eu diria regular e taxar claro que para taxar você acaba regulando então as coisas acabam ficando meio boladas mas são coisas distintas eu diria que a gente teria passado apertos muito menores do que passamos e teríamos igualmente uma situação confortável em termos de reservas como temos hoje se a gente tivesse feito já essa regulação e esse controle do fluxo internacional de capitais há muitos anos uma coisa que hoje virou quase um palavrão no Brasil você falar em determinados ciclos que precisa regular os fluxos internacionais de capital você é capaz de querer tomar o seu diploma de economista então enfim é tão pouco sustentável a defesa disso que um país como a China por exemplo que tem sim regulação de fluxos não deixa por isso de ter um enorme afluxo de recursos para o seu território então o argumento sempre é não pode regular porque o capital foge não é verdade está aí a China para demonstrar então a regulação propriamente deveria contar com expedientes que pelo menos colocassem um pouco mais de custo para o capital puramente especulativo de curto prazo é aquele capital que entra se aproveita de uma mudança de preço de ativo faz o seu ganho de arbitragem sai correndo quer dizer e que tem muita facilidade o Brasil hoje é uma economia das mais abertas financeiramente do mundo que eu pelo menos até onde eu conheço então quer dizer fazer o mínimo controle sobre isso acho que o governo Dilma aí de alguma forma tentou um pouco isso muito timidamente acho que é uma para um país como o Brasil eu diria que é algo absolutamente fundamental mas outra coisa é você taxar taxar esses esses ganhos então de um ponto de vista global eu acho que a proposta que o Márcio nos trouxe ela faz realmente muito sentido se você está pensando numa taxação solidária global para que você possa enfrentar problemas seja de fome seja de enfim das várias várias a questão da sustentabilidade a própria questão dos déficits que foram provocados por essa crise que hoje deixa numa situação muito difícil os países mais fracos da zona do euro por exemplo então se é nesse sentido realmente acho que a taxação das transações cambiais é a coisa talvez mais indicada e enfim e é lamentável que uma coisa tão modesta assim como 0,01% de taxação disso que daria de qualquer maneira um volume de 51 bilhões de dólares o que não é pouca coisa ainda assim tenha sido absolutamente ignorado e engavetado isso demonstra mais uma vez eu vou encerrando por aqui meu comentário isso demonstra mais uma vez que a força dessa riqueza a força dessa materialidade muito específica que esta fase do capitalismo traz ela é muito grande os interesses são poderosos a institucionalização desses interesses é igualmente poderosa e isso realmente faz uma blindagem em torno desse tipo de riqueza e desses interesses que torna praticamente impossível de que torna-se praticamente impossível atingi-los mesmo depois de uma crise tão profunda e provocada justamente por esse arranjo como foi a crise que nós vivenciamos em 2008 e 2009 mas cujas consequências estão presentes aí até hoje então acho que enfim vou ficando por aqui e aí a gente pode ouvir as perguntas de quem está nos acompanhando obrigado bem nós estamos aguardando ainda a chegada das perguntas do público que está acompanhando pela internet eu vocês tem Paulo Cláudio Paulo eu queria refazer uma pergunta que eu fiz no debate de paraíso fiscais uma parte da solução para essas questões é de âmbito global que querem uma articulação internacional que aprofundasse um pouco isso além dessa taxa e a outra questão o que é possível fazer nos marcos do Estado Nacional conjuntamente com essa articulação para a gente tornar esses efeitos do capital financeiro menos deletério eu vou aproveitar e emendar uma questão que tem a ver com essa essa tributação que falou o Márcio ela tem características evidentemente internacionais que se trata de tributar os fluxos de troca de moeda de campo porém a situação do mundo é dura e a gente precisaria de alguma maneira começar por algum lugar a pergunta que eu faço para vocês é aproveitando que o BRICS começou ao menos a rediscutir a arquitetura financeira internacional a hierarquia financeira internacional e talvez bolar alternativas para a ordem financeira internacional seria possível e seria recomendável iniciar pelos BRICS a construção desse controle de fluxos internacionais e a tributação quer começar pode bom tá tá melhor bom agradecer Paulo e Antônio pelas questões de fato nós estamos diante de uma circunstância de expansão do capitalismo que vai desconstituindo a capacidade dos governos nacionais tomarem decisões isso obviamente não significa o fim do estado etc mas o programa de ajustamento dos Estados Unidos no final dos anos 70 e início dos anos 80 ele colocou cada vez mais uma posição imperial vamos dizer assim que é muito diferente da forma que os Estados Unidos passaram a exercer a condição de hegemonia ao final da segunda grande guerra mundial ele ali no final da segunda grande guerra mundial ele é a principal economia do mundo é o principal exército do mundo tem dois terços das reservas de ouro do mundo mas mesmo assim ele organiza o exercício da sua hegemonia ouvindo e de certa maneira guardando a soberania dos outros e demais Estados vamos lembrar que em 1944 no final da segunda grande guerra mundial o mundo conhecia apenas a existência de menos de 50 países o mundo não tinha mais do que 50 países porque era um mundo herdeiro do período em que predominou a hegemonia inglesa e a forma de organização do capitalismo era de bases imperiais o que nós tínhamos no mundo eram os antigos impérios o império otomano por exemplo o império inglês tínhamos o império português não vamos esquecer que até a década de 1970 Portugal ainda possuía as colônias como Angola Moçambique para citar algumas então o que nós tínhamos praticamente até o período das duas grandes guerras mundiais em 1914 era uma relação de impérios com colônias e que se misturava simultaneamente com a existência de países mas os países não tinham condições de fazer políticas nacionais a ideia de sistemas nacionais de trabalho de educação sistema nacional sistema financeiro nacional etc é uma construção basicamente que vem da década de 1930 do século passado e sobretudo do pós-guerra alguém pode dizer mas o Brasil não tinha política cambial no século XIX sim tinha mas era política cambial para o café ponto final certo a ideia de uma política cambial que olha o país como um todo isso é uma construção relativamente muito recente que foi possível em função das duas grandes guerras e a forma que os Estados Unidos na verdade conduziu ali o exercício de sua hegemonia o que nós tivemos no final da segunda guerra mundial para cá foi a explosão de países nós passamos a ter em torno de 200 países e de alguma forma os países tem as suas políticas nacionais suas moedas seus sistemas de educação saúde etc só que isso hoje encontra um grande obstáculo porque o posicionamento norte-americano pós os anos 70 é de exercício hegemônico isso ganhou maior dimensão com o fim da guerra fria com a desorganização da experiência da união soviética não é então na verdade você não tem poder nenhum para contra-restar a capacidade que os Estados Unidos hoje tem no mundo embora seja um poder cada vez mais de papel vamos dizer assim para usar essa expressão porque os Estados Unidos perdeu está perdendo a sua capacidade industrial produtiva os Estados Unidos vivem um quadro de esvaziamento produtivo guardado em proporção parecido com o que aconteceu na Inglaterra no século XIX é um poder que tem bases militares que tem uma base financeira mas industrial produtiva é cada vez menor os Estados Unidos hoje vivem com sinais de subdesenvolvimento a sua estrutura problemas seríssimos não há recursos públicos para determinadas iniciativas do ponto de vista da estrutura os problemas sérios de educação enfim nem vão entrar no mérito mas de tal forma que há uma tensão no deslocamento desse centro hegemônico dos Estados Unidos para a Ásia é claro que recorrendo à história nós vamos perceber que o deslocamento do centro dinâmico de um lugar para o outro nunca se deu sem guerras não estou dizendo que nós vamos ter guerra mas até quando os Estados Unidos e a Europa vão ficar tranquilas assistindo o problema do desemprego da pobreza da desigualdade não obstante o enriquecimento de 1% mais rico da população daqueles países que são assentados nos ganhos financeiros então há um o que eu quero chamar atenção aqui está em xeque na verdade esse modelo de exercício financiarizado da economia como os Estados Unidos tocam veja a questão dos paraísos fiscais o G20 que é o grupo que o Brasil também faz parte não tem institucionalidade ele é um grupo de países que tomam determinadas decisões mas são decisões muito limitadas tem um relatório do G20 na verdade com uma crítica à existência de paraísos fiscais perfeito no capitalismo como hoje paraísos fiscais em tese não deveriam funcionar agora quem é que vai lá no país paraísos fiscais se você olha acabou a festa após vocês vão organizar de outra maneira quem isso quem poderia fazer era a ONU só que a ONU vive uma crise dramática nós estamos há seis anos uma das mais graves crises dos últimos 70 anos e a ONU foi incapaz de organizar um centro de avaliação tomada de interesse de coordenação de decisões absolutamente nada então esse é um vazio que nós temos de um lado de outro lado nós temos um profundo desequilíbrio no jogo de poder porque o que ocorreu no segundo pós-guerra foi uma expansão do Estado do poder público digamos assim ante o poder privado o que nós estamos vendo hoje em função inclusive das políticas neoliberais e desconstrução do poder do Estado e ao mesmo tempo o crescimento do poder privado nós estamos diante de um capitalismo hoje governado por 500 grandes corporações transnacionais para montar um sistema de taxação e de regramento do sistema financeiro precisaria um poder público com essa capacidade e isso nós estamos em falta estamos em falta de lideranças políticas internacionais quem são os grandes líderes hoje a comandar uma ação dessa natureza então vejo com grande dificuldade não obstante a necessidade da própria regulação do sistema financeiro me parece que infelizmente nós precisamos ter uma crise ainda mais grave para poder gerar talvez a oportunidade de fazer algo que nós gostaríamos que fosse feito e segue sem esse poder os BRICS os BRICS a meu modo de ver podem se colocar como uma alternativa não por outro motivo que talvez as eleições que nós vamos ter no Brasil hoje são as eleições mais importantes do ano porque a continuidade do atual governo no Brasil poderia dar essa dimensão da necessidade de autonomia de articulação do mundo em torno de ações que sejam diferentes que nós temos hoje ao mesmo tempo a derrota do atual governo obviamente significaria o congraçamento dos interesses dos Estados Unidos os interesses neoliberais em última monta então o papel dos BRICS é o único que se coloca uma alternativa porque se imaginava que a União Europeia poderia fazer alguma ação que contradicesse o poder dos Estados Unidos isso não se verifica então essa articulação agora iniciar na verdade é o seguinte nós teríamos que mudar a legislação a Constituição Federal porque a Constituição Federal não permite tributação aqui e transferência do recurso para outro fundo por exemplo o Brasil não conseguiu participar desse fundo que o próprio presidente Lula havia sido um dos protagonistas que era de taxar a passagem aérea porque a legislação brasileira não autoriza você taxar e remeter o dinheiro para fora então o que nós acabamos fazendo é estimar quanto é que seria essa taxação dado o número de passagens aéreas e tirar do orçamento e fazer a transferência então nós temos dificuldades legais também desse ponto de vista de uma taxação com esse caráter por isso a importância de ser uma taxação internacional que retiraria das decisões nacionais esse tipo de decisão bem Paulo você falou que lógico qualquer tipo de proposta como essa que o professor Márcio colocou na apresentação dele requer aí um aprofundamento digamos assim da coordenação internacional para que ela se efetive e aí eu acho que realmente o grande problema é esse que o Márcio também já colocou a gente tem hoje instituições multilaterais que do ponto de vista de promover essa coordenação com esse espírito praticamente não existem o FMI e o Banco Mundial enfim não seriam essas instituições me parece tem outras finalidades e outras e outros propósitos enfim a ONU que poderia ser essa 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 entidade se mostrou absolutamente inábil e enfim incompetente nesse sentido de de dar consistência para alguma proposta desse tipo acho que o ambiente para isso foi criado com a crise com a crise internacional se criou um ambiente internacional favorável até alguma coisa tipo assim gente acendeu uma luz amarela mas vamos fazer alguma coisa ou como é que vai ficar né então então a ONU poderia ter tido esse papel de sentar todo mundo na mesa e e organizar um pouco esse capitalismo financeiro aos moldes digamos assim fazendo uma analogia do que aconteceu na própria conferência de Brenton Woods né em 44 já estava visível o final da guerra e a vitória dos aliados porém existia existiam dois temores existia o temor de que com o fim da guerra voltasse o padrão recessivo de comportamento das economias que tinha predominado na década dos anos nos anos 30 isso era o primeiro temor e o segundo temor claro era o fantasma de um suposto outro sistema ou outra modo de produção né a gente diria no jargão marxista lá no mundo soviético bom essa conjuntura né fez com que as grandes potências do capitalismo se sentassem à mesa para organizar e regular como é que o capitalismo funcionaria nas décadas seguintes para evitar o que? os precipícios sociais que tinham marcado a primeira metade do século 20 né e que enfim se se repetissem poderiam colocar em xeque de fato o capitalismo dada ainda supostamente a existência desse outro desse outro regime então quer dizer se criou uma conjuntura histórica que permitiu aquilo que o professor José Lins Fiore chamou de o único ato de governança global né que houve realmente que foi a conferência de Brentwood a conferência de Brentwood marcou o desenvolvimento capitalista nas décadas seguintes então eu acho que a crise essa crise que nós tivemos em 2008 2009 criou um ambiente para isso mas infelizmente esse ambiente não foi suficiente ou por falta de instituições ou porque realmente infelizmente como disse o Márcio talvez precise de uma crise ainda mais intensa para se ter realmente a dimensão do problema né e de modo que até essas coisas muito tímidas muito como a proposta de taxar 0,01% os fluxos cambiais acabam ficando colocadas de lado né do ponto de vista nacional você também pergunta o que seria possível fazer nos marcos nacionais olha eu acho que eu vou falar aqui de um tema que não está diretamente relacionado a isso mas que eu acho que está relacionado que é que foi a existência da CPMF né a CPMF eu julgo que é um dos tributos melhores tributos que a gente pode ter por várias e várias razões primeiro é muito fácil de arrecadar segundo não requer como é que se diz não requer fiscalização né fiscalização disso é muito pequeno terceiro terceiro ela pega tudo inclusive a economia informal ela pega tudo porque de alguma maneira a economia informal acaba passando pelo sistema bancário também e pega também todos os ganhos financeiros com especulação com arbitragem de preço com enfim com transações entre ativos financeiros né tudo passa pela conta pega esse eu acho que era um instrumento assim absolutamente fundamental acho que muito do nosso tributo se boa parte do nosso tributo indireto fosse substituído pela CPMF o mundo seria muito mais justo quer dizer o Brasil teria um sistema tributário muito mais justo do que e tributaria de alguma forma né tributaria isso aí no entanto infelizmente isso no Brasil acabou sendo abandonado né por várias razões aí políticas enfim nós temos outros mecanismos como o próprio EOF que poderia ser repensado nessa direção mas eu acho que no Brasil fundamentalmente a gente poderia regular os fluxos internacionais de capital associando isso com tributação né eu digo aí pra ficar no plano nacional sem pensar aí na questão de fazer parte de uma rede solidária né que se sustentaria nos fluxos na taxação dos fluxos eu acho que a gente regular o fluxo internacional de capitais amarrando isso com tributação é uma forma de pelo menos internamente a gente reverter uma parte dos grandes ganhos financeiros que poucos tem né para o desenvolvimento de todos né para o Estado enfim para as políticas públicas etc com relação a pergunta do Antônio olha eu não sei Antônio mas eu acho que seria até injusto né dada aquela tabela que o que o que o Márcio mostrou na apresentação dele quando você vê lá os 3,4 bilhões diários de transação trilhões né diários de transações cambiais 1,4 está na meta aqui 1,4 está na zona do NAFTA basicamente Estados Unidos e mais um e pouco na zona do euro né América inteira contribui com 300 e poucos América não Ásia com Ásia com 300 e poucos América Latina toda com 7,9 Brasil com 5,8 quer dizer acho que se a gente juntar os BRICS dá um volume pequeno né a não ser pela China né acho que a China vai fazer a diferença aí mas mesmo assim você fala poxa o grosso filé mignon dessa história não está aqui né está lá na região da América do Norte e da Europa Estados Unidos e Europa basicamente então enfim claro que de repente podia ser talvez se de fato essa coordenação no nível dos BRICS se mostrasse mais efetiva de repente talvez fosse mais fácil começar por aí né mas o grosso da história está em outro lugar beleza só lembrando duas notícias positivas nós temos 734 pessoas assistindo esse programa e gostaria de lembrar para elas que foi criada aqui no site da Fundação Percello Abramo uma página onde podem ser vistos esse debate e os três que nós fizemos anteriores um pouco muito interessante sobre paraíso fiscais e sobre Brasil o país dos impostos injustos o endereço é www.fpabrano.org.br barra ciclo FPA algumas perguntas dessas pessoas que estão nos ouvindo eu sugeriria que você respondesse mas são três ligadas ao grupo de peritos que propôs o tributo internacional que depois tem duas para ler para o Márcio quem administraria essa taxa como cada país faria essa arrecadação sua aprovação teria que passar pelos congressos de todos os países mais uma essas propostas existem há pelo menos 30 anos houve avanços o que falta para aplicá-las finalmente a aplicação de uma taxa do tipo não pode afastar os investimentos internacionais do país as perguntas foram feitas pelo Marcelo Marques de Oliveira de Caxias do Sul a Bárbara Cittadini de São Paulo e o Cleiton Lopes de Fortaleza e duas mais relacionadas ao debate geral da relação com o sistema financeiro que eu talvez sugerisse a Leda primeiro a política de juros e o controle do Banco Central estão no centro do debate entre os entendidos mas como fazer a população entender e se posicionar sobre temas tão áridos como a independência e a autonomia do Banco Central taxação dos fluxos financeiros e outra essa primeira é de Vera Magalhães de São Bernardo outra a Simone Carvalho de Ribeirão Preto pergunta a academia tem um papel central em estudar e debater o tema da taxação isso tem sido feito e de que forma? Márcio vamos lá agradecer então as perguntas feitas em diferentes partes do Brasil sul sudeste e norte muito bem em relação a essa taxa que foi formulada ela na verdade seria aplicada nos mercados de câmbio e portanto estamos falando fundamentalmente da Inglaterra e Londres e Nova York uma vez que 80% do mercado de câmbio se concentra nesses lugares então na verdade seria uma taxação naqueles lugares e isso não implicaria a necessidade de alguma decisão nacional porque não a aplicação a entrada do recurso naqueles mercados implicaria uma taxação e essa taxação se constituiria num fundo internacional administrado pelas Nações Unidas então era essa justamente porque a constituição desse fundo deveria se reverter para o enfrentamento do problema do desenvolvimento do subdesenvolvimento em várias regiões atender também o problema do meio ambiente uma vez que os recursos para essa área no caso das Nações Unidas são relativamente menores a pergunta é óbvia nós temos proposições de taxação desde o final dos anos 60 portanto estão quase 50 anos em que esse tema é tratado e na verdade o resultado na sua aplicação é tímido para não dizer inócuo tendo em vista justamente as dificuldades que vivemos hoje da incapacidade de aceitar justamente pelos grupos envolvidos qualquer tipo de intervenência pública se pode encontrar na internet uma série de filmes filmes comentários na realidade sobre com o nome Por que pobreza Por que pobreza e tem um que eu não me lembro mais de nome mas é dentro dessa linha Por que pobreza que mostra como na verdade o sistema político de vários países os políticos estão se transformando em funcionários do capital financeiro o exemplo que esse documentário Por que pobreza mostra a experiência dos Estados Unidos como na verdade o setor financeiro elege ou financia parlamentares senadores e o papel deles dentro do congresso é construir uma barreira contra qualquer possibilidade de tributação ou de controle de dor financeiro então o seu financeiro na verdade não é algo abstrato ele tem interesses reais tem seus representantes elege os representantes não é não apenas no parlamento mas ele também financia e mantém os analistas econômicos comentaristas nos meios de comunicação etc então é algo que irradia por diferentes segmentos e portanto isso dificulta evidentemente a tomada de decisão vamos lembrar que quantos políticos quantos presidentes tem na verdade o financiamento de sua campanha associado ao sistema financeiro então esse é o problema a aplicação dessa taxa ao nosso modo de ver dados os testes que fizemos não implicaria desintermediação não implicaria então a fuga de recursos porque o valor era relativamente muito baixo e o custo da desintermediação ou seja o custo de transacionar o câmbio em outros lugares que você não tem segurança que não é conhecido etc seriam muito maiores do que manter a trajetória das trocas no mercado de câmbio nos centros que são responsáveis por mais de 80% do mercado de câmbio do mundo bem a Vera me pergunta aqui sobre a questão de como fazer são questões enfim técnicas ou aparentemente técnicas na realidade são questões políticas mas elas tem uma tecnicalidade substantiva o que acaba afastando a maioria das pessoas da discussão dessas questões então as questões são essas autonomia do banco central a questão da taxação dos fluxos internacionais de capital regulação desses fluxos como fazer para que a população entenda e possa também ter a sua posição sobre essas questões olha eu acho que é uma tarefa difícil principalmente num país como o Brasil onde apesar dos avanços recentes que a gente teve na área da educação digamos assim o nível médio geral da população não é alto então para conseguir entender essas questões há uma certa dificuldade além do que justamente por essa questão até eu mesmo aqui falei que são questões técnicas assim cair na armadilha de fato são questões políticas o que se busca sempre é dar essas questões esta vestimenta técnica justamente para dizer olha isto aqui é para meia dúzia de pessoas discutirem as outras pessoas não podem opinar porque enfim não terão nada a dizer será muito difícil não terão nada a dizer e não é verdade são questões políticas acho que por exemplo a questão da autonomia do ponto central é uma questão que não é difícil para ninguém entender se você conseguir didaticamente colocar o que está em jogo o que significa uma coisa e o que significa outra essa é uma coisa que por exemplo eu do meu lado sempre tento fazer as pessoas sempre dizem que gostam quando eu falo de economia porque elas entendem eu tenho pouco essa preocupação de tirar essa esse verniz técnico da questão econômica para para que ela possa ser entendida politicamente possa dar margem para que as pessoas possam opinar mas não é uma tarefa fácil de fato a Simone me disse que a academia tem um papel a cumprir nessa discussão claro que tem e se isso tem sido feito olha eu diria o seguinte eu diria que eu acho que na área da economia no Brasil mas o Brasil não é diferente do resto do mundo a gente tem um domínio muito forte do pensamento ortodoxo que é absolutamente contrário a esse tipo de proposta e mesmo a todas as considerações que nós fizemos aqui inicialmente essa leitura da história que a gente tem essa interpretação de que o capitalismo está financiarizado de que a riqueza financeira tem suas regras próprias e acaba submetendo tudo inclusive os políticos como o Márcio acabou de colocar essa visão toda para boa parte de quem hoje está no comando das principais instituições de ensino de economia ou daquelas mais importantes pelo menos e principalmente principalmente também principalmente não mas também fundamentalmente nas escolas do setor privado é justamente o pensamento o pensamento ortodoxo o pensamento ortodoxo portanto não dá muito espaço para isso a gente que milita dentro da academia eu e o Márcio estamos nessa estrada faz algumas décadas não vamos dizer quantas mas a gente que milita remando no sentido contrário criando instituições eu mesma fui ajudei a fundar a sociedade brasileira de economia política fui presidente dela depois que é uma instituição justamente que tenta coordenar e articular esse tipo de pensamento heterodoxo alternativa a essa ortodoxia mas é uma luta é uma luta diária como eu disse mesmo a crise não reduziu o poder desse pensamento ortodoxo ao contrário do que muita gente esperava então a academia poderia ter um papel muito maior se ela tivesse constituída de outra forma hoje dentro dessa área de ensino de economia antes de passar para a penúltima rodada avisar que aumentou o número de pessoas nos assistindo são 823 acessos e devido ao sistema de contagem o pessoal que está promovendo aqui a transmissão está dizendo que possivelmente há mais de mil pessoas já assistindo porque cada IP pode ter mais de uma pessoa acompanhando são 823 IPs mais duas perguntas para Leda e para o Márcio para o Márcio a tributação das transações financeiras e sua implantação sumiram no debate internacional depois de 2008 hoje o mundo tem guerras e enfrentamento da Rússia com a Europa e Estados Unidos qual o papel qual a influência dessa conjuntura na possibilidade do imposto e outra mais sobre o reflexo aqui no Brasil a tributação feita pelo Brasil para a entrada de investimentos imagino que o IOF foi aplicada e não teve maiores contendas depois ela poderia ser estendida quanto arrecadou e onde foi investida para Leda duas perguntas mais gerais sobre o papel das finanças o sistema financeiro manda no mundo e suposto tem-se então que ele manda também no sistema produtivo porque a indústria aceita entre aspas esse comando qual a perspectiva de mudar esse cenário e outra essa primeira é de Arnaldo Hersh outra de Maria Alice de Florianópolis Maria Alice de Campinas pergunta o poder financeiro é um poder político mais do que econômico mais do que econômico como podemos agir sobre essa ferramenta começamos aqui então agradecendo novamente as questões e a preocupação com relação a tributação e regulação dos fluxos financeiros internacionais que é como a professora Leila chamou atenção a oportunidade histórica que tivemos em 2008 não resultou a altura de tomadas de decisões que poderiam de fato ter constituído as bases de um sistema financeiro sobre outra base o sistema financeiro é muito importante no desenvolvimento de cada país no entanto ele segue enviesado tendo em vista os seus objetivos alcançados atualmente mas também como nós até agora não conseguimos resolver a crise ela segue problemática talvez podemos vir a ter uma oportunidade equivalente a questão é saber se há propostas tecnicamente viáveis e mais do que isso se há vontade política para que isso seja de fato implementado e o que nós temos tido neste ano 2014 de certa maneira é o aprofundamento de conflitos em várias partes do mundo conflitos que colocam em questão inclusive a soberania das instituições como as próprias Nações Unidas que tem permitido que determinados países tomem determinadas decisões de invasão bombardeios mesmo sendo sem ter o apoio e a validação dessa decisão pelas Nações Unidas de fato nós estamos num mundo carcomido do ponto de vista das instituições em termos internacionais e o acerramento dos conflitos certamente vai apontando problemas de uma ordem econômica e política internacional sem capacidade de ser de fato executado então é a desordem que ganha maior dimensão com relação a experiência brasileira nós inclusive nesse grupo de peritos usamos o exemplo do IOF aqui no Brasil como uma experiência concreta de tributação também usamos o exemplo da CBMF mas infelizmente uma parte dos partidos políticos não aceitou o CBMF terminou derrubando essa experiência bastante interessante e colocava em questão obviamente uma parte subterrânea dos recursos que circulam no mercado financeiro sem saber de fato a sua origem mas o CBMF deixou de existir o que nós temos no caso brasileiro é o IOF o IOF é uma tributação cujo recurso arrecadado vai para o fundo comum portanto ele não tem uma orientação específica em termos de sua aplicação como seria o caso dessa contribuição solidária em termos internacionais que teria objetivo bastante claro para sua finalidade o IOF é um tributo que tem sido utilizado em momentos de grande presença de fluxos financeiros no Brasil mas desde 2013 praticamente ele perdeu a sua importância relativa tendo em vista a orientação que se segue o Banco Central americano norte-americano que passou a mudar a sua política monetária que desde a crise de 2008 vinha injetando no mercado financeiro cerca de 85 bilhões de dólares ao mês na verdade comprando dívida pública e portanto emitindo e colocando dólares de fato no mercado e desde o ano passado houve um entendimento das autoridades monetárias nos Estados Unidos de que não haveria uma necessidade da mesma intensidade portanto um programa gradual de redução da monetização da economia americana e não sabia muito bem qual seria o encaminhamento havia inclusive no lasto dessa decisão a possibilidade de elevação da taxa de juros nos Estados Unidos isso criou uma agitação em termos internacionais e vários recursos que estavam alocados em diferentes países começaram a redirecionar-se novamente para os Estados Unidos aqui no Brasil ocorreu até um início de fuga de capital que fez com que o governo brasileiro tomasse a decisão de reduzir o IOF por exemplo e elevar a taxa de juros como objetivo de manter recursos estrangeiros aqui no Brasil especialmente esse caráter mais especulativo de tal forma que o exercício da política monetária em praticamente todos os países no Brasil não é diferente segue de certa maneira constrangida pelo fato que os Estados Unidos não tomam decisões coordenadas articuladas com os demais países mas tomam a decisão olhando apenas então somente os seus interesses e isso obviamente gera problemas que se seguem a vários países certamente o Brasil não está imune a isso bem sabe uma questão do Arnaldo que veio realmente a calhar talvez para principalmente para esclarecer algumas questões ele diz bom o sistema financeiro manda no mundo portanto manda também no sistema produtivo ou no capital produtivo vamos dizer assim porque ele aceita é uma excelente questão e nos permite a resposta a ela nos permite esclarecer o seguinte quando a gente fala de financiarização do capitalismo de capitalismo financiarizado isso não quer dizer apenas ou não está se referindo apenas a um crescimento como eu já apontei anteriormente muito substantivo da riqueza financeira ao volume crescente por exemplo das transações cambiais em relação àquilo que seria necessário mas também por uma lógica financeira que entra dentro do setor produtivo então hoje as empresas financeiras as empresas produtivas perdão elas são elas são geridas com a lógica do capital financeiro então eu me lembro bem que na época ainda do governo Lula o nosso antigo vice-presidente o José de Alencar José de Alencar que era um empresário todo mundo sabe da área texte o cotemina não sei o que eu me lembro de ele ele era um dos grandes dentro das dos vultos da república um dos que destacava contra a política de juros já juros muito elevados e uma vez ele disse eu estou ganhando muito dinheiro mas não está certo claro que ele está ganhando muito dinheiro porque a empresa dele pode produzir pano mas se ela puder ganhar dinheiro operando no mercado financeiro ela vai fazer isso e vai ganhar dinheiro então quando a gente fala de um capitalismo financiarizado a gente não está querendo falar apenas de um capital financeiro que se contraporia a um capital produtivo ou de uma riqueza financeira que cresce inexoravelmente e absolutiza o seu domínio sobre os demais campos da atividade econômica não quer dizer é pior do que isso no sentido de que é uma lógica da acumulação financeira que invade o próprio setor produtivo a prova disso é que uma das empresas que quebrou na crise brasileira de antiga de quatro costados foi a sadia ela quebrou por causa disso ela quebrou porque estava operando no mercado futuro de câmbio aceleradamente os ganhos não operacionais dela eram elevadíssimos por conta disso se apostava ali muito na desvalorização do dólar naquele momento aí vem a crise e inverte completamente o sentido do movimento e a empresa perde bilhões por conta disso então essa é a prova de que não dá para ser esperada aí uma contraposição ainda que no nível do discurso a Fiesp por exemplo reclame do juro alto e etc mas as coisas não são tão simples poder financeiro é poder político sem dúvida nenhuma como agir frente a isso eu acho que é a gente politizando o debate mostrando que então mais uma vez fazendo um trabalho didático de mostrar as questões econômicas não são questões técnicas que devem ser restringidas a discussão de meia dúzia de pessoas que elas são questões políticas e o que está por trás disso e o que é possível fazer depende da política e não dos técnicos acho que é isso bem são meio de cinco e temos uma última rodada de mais quatro perguntas então duas para o Márcio esse enfrentamento com o mercado financeiro se dá de forma igual pelos países emergentes pergunta de Glauco na Piera aqui de São Paulo segunda o sistema neoliberal voltou a ter incidência nos debates nos países periféricos especialmente na América do Sul e até em partidos de esquerda como o PT que assumem várias dessas políticas isso mostra que não há outro caminho qual a efetiva força do neoliberalismo após a crise de 2001 e para a Leda essa última pergunta foi feita pelo Amâncio Dutra Fernandes de Belo Horizonte agora para a Leda duas perguntas as dívidas das prefeituras e dos governos tem índice diferentes até do mercado imagino que de juros o que viabiliza investimento e mais ações de combate à desigualdade como mudar isso se não há compreensão da sociedade a respeito desses temas segunda feita pelo Roberto de Castro a participação do mercado financeiro em campanas eleitorais é um sintoma de que não vamos ter mudança no cenário econômico sobre taxação nos próximos anos começar agradecendo ao Glauco e ao Américo que fizeram questões que deslocam o tema do ponto de vista territorial para a América Latina eu acredito que olhando o mundo hoje talvez a América Latina seja uma das principais regiões que apresentem alternativas pós neoliberais acho difícil nós verificarmos experiências pós neoliberais na Europa mesmo países que tem uma administração de países de partidos identificados com a esquerda poderíamos falar aqui sobre a França experiência do partido socialista francês agora no governo em Holanda o partido democrata nos Estados Unidos não consigo observar de fato experiências alternativas ao neoliberalismo infelizmente são políticas que marcam a forte presença dos interesses financeiros os resultados do ponto de vista social sociais são muito desfavoráveis à população ou seja o custo do ajuste diante da crise iniciado em 2008 seguem sendo transferidos na sua maior monta para os trabalhadores para a população mais pobre a Ásia certamente tem uma situação distinta nesse sentido com governos como é o caso da China com políticas que não podemos associar ao neoliberalismo mas a reação mesmo a meu modo de ver pelo menos se localiza no continente sul-americano mas no continente sul-americano nós temos a meu modo de ver três grandes blocos de países que possuem experiências pós-neoliberais mas que são diferentes em relação à maioria política que cada um desses países conseguiu estabelecer nós temos certamente países com maioria das políticas ainda muito frágeis e muito próximas à perspectiva neoliberal como é o caso por exemplo da Colômbia do México que não conseguiram de certa maneira abandonar o receituário neoliberal e apresentam inclusive experiências de algum crescimento econômico mas com uma concentração de renda e da pobreza inquestionáveis nós temos um outro bloco de países que são de certa maneira países mais do centro do continente sul-americano como é o caso do Equador a Venezuela a Bolívia países que conseguiram fazer reformas constitucionais ou seja construíram uma maioria política mais capacitada para fazer mudanças na constituição e a partir dessas mudanças constitucionais estabelecerem programas de governo mais avançados o mesmo não podemos dizer em relação a um outro bloco de países que fica no intermediário entre os países do Pacífico como Colômbia e México e outros países do centro do continente sul-americano como é o caso da Bolívia Equador e Venezuela são casos de países como Argentina Uruguai o Brasil são países que tem tido experiências concretas de políticas pós-neoliberais mas que não conseguiram de fato construir maioria as políticas suficientes para fazer reformas constitucionais reformas que validassem justamente uma experiência anti-neoliberal mas são países que apresentam resultados que de certa maneira recuperaram em grande medida aquilo que o neoliberalismo havia destruído nós podemos falar do Brasil com muito mais precisão nós tínhamos no ano 2000 o Brasil era a décima terceira economia do mundo possuía 15% sua força de trabalho desempregada e a renda dos trabalhadores equivalia a cerca de 39% do PIB 12 anos depois nós temos um país que se encontra entre os 7 países mais ricos do mundo um país que reduziu dramaticamente a taxa de desemprego estamos diante de taxas de desemprego relativamente muito baixas e ao mesmo tempo a renda dos trabalhadores voltou a crescer a renda dos trabalhadores é parcela maior do que a renda dos proprietários então nesse sentido eu vislumbro um caminho que é pós-neoliberal um caminho que na verdade tem permitido que apesar dos efeitos da crise internacional não tem sido os trabalhadores a população mais pobre a receber o ônus pelo contrário são segmentos que tem sido privilegiados por decisões governamentais agora isso nos coloca num debate eleitoral que temos hoje um debate eleitoral que poderia vir a constituir uma maioria mais sofisticada dentro do atual governo e que estabelecesse de fato reformas está na ordem do dia por exemplo quem são os partidos quem são os governos que defendem uma reforma eleitoral e nós todos sabemos que a reforma eleitoral é a mãe das demais reformas sem fazermos uma reforma eleitoral dificilmente faremos uma reforma tributária uma reforma da mídia dos meios de comunicação porque os que vão ser eleitos este ano possivelmente na sua maior parte serão aqueles agraciados pelo sistema tal como está e dificilmente farão alguma reforma não vamos esquecer que apenas o setor dos proprietários rurais no Brasil nós temos 40 mil proprietários rurais que concentram 50% da terra agriculturável e este ano possivelmente o congresso deverá ter cerca de 20% formado pelos interesses dos proprietários rurais isso é um viés que só pode ser alterado com uma reforma política uma reforma eleitoral vale fortalecer os partidos políticos e sobretudo um programa que seja identificável com o conjunto da população é estranho no Brasil que possivelmente o presidente ou presidenta que será eleita agora em outubro não terá maioria nos seus partidos no legislativo isso ocorre no plano municipal no plano estadual no plano federal por isso que a reforma eleitoral é importante que daria condições para o partido que se eleger ou o partido ou a frente que se eleger no executivo também tem a maioria no legislativo podendo fugir dos inconvenientes que são a formação de maiorias políticas que não tem nenhuma identificação com o plano de governo eleito nas urnas Bem quero agradecer aqui o Roberto e o Márcio as questões e com isso agradeço também as questões anteriores o Márcio me coloca a questão de que as dívidas que as prefeituras pagam hoje são corrigidas por indicadores que são diferentes dos indicadores que corrigem a dívida por exemplo do governo federal de fato é isso esse é o nosso pleito junto ao governo federal desde que o prefeito Fernando Haddad assumiu é de a gente renegociar essa dívida essa dívida a federalização dessa dívida se deu no ano de 2000 o contrato foi assinado entre o governo Pita e o então governo federal comandado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso onde há a organização desse contrato estipulou que a gente tivesse que pagar pelo menos 13% da receita corrente líquida para tivesse que separar esse recurso para o pagamento da dívida e esse estoque da dívida seria corrigido a uma taxa de IGP índice geral de preços mais 6% ao ano sendo que havia para ser pago em 2001 uma parcela grande do principal que seria equivalente a 2 bilhões de reais não sendo paga essa faixa iria para 9% ao ano bom evidentemente essa era uma condição draconiana impossível de cumprir na época eu estava na prefeitura com o professor João Saiado no governo Marta na secretaria de finanças e o orçamento da cidade era 11 bilhões de reais seria virtualmente impossível tirar 2 bilhões de reais para pagar o principal da dívida que era uma parcela de amortização impossível literalmente impossível então era uma condição que se colocou que se sabia que não ia ser cumprida e isso elevou a taxa de juros para 9% com isso nós tivemos a seguinte situação o contrato quando foi assinado o estoque da dívida era de 11 bilhões de lá até aqui nós pagamos vou falar números grossos números que eu não tenho o dado preciso pagamos alguma coisa em torno de 20 bilhões 20 bilhões e devemos 63 bilhões então quer dizer ficou realmente uma coisa impossível essa dívida jamais será paga nesses termos então o pleito para negociar e claro então a gente paga IGP mais 9 e o governo federal paga Selic pela sua dívida porque ele sempre que precisa se endividar ele emite títulos e paga por esses títulos Selic basicamente 50% da dívida é Selic o resto são taxas próximas dessas então existe aí a proposta de que o contrato seja refeito um refinanciamento dessa dívida mudando esse indexador para Selic ou IPCA mais 4% o que for maior essa é a proposta já passou no Senado na Comissão de Ação dos Econômicos do Senado mas ainda não foi não foi aprovada tem que passar pela Câmara existe aí uma expectativa de que isso venha de que isso venha acontecer mas o Marcio pergunta como mudar essa situação se não há uma compreensão da sociedade sobre isso se há um assunto difícil de compreender e tal bom aí quer dizer lógico a gente a ajuda política por exemplo da população paulistana seria muito bem-vinda nessa batalha de a gente refinanciar a dívida aí eu acho que além da compreensão a gente teria que ter também os mecanismos institucionais para isso de formas enfim nas audiências públicas por exemplo que a gente tem feito na Secretaria de Planejamento com programa de metas com lei orçamentária anual e tal vira e mexe algumas pessoas falam dessa questão da dívida bom mas quando que isso vai se resolver principalmente quando eu digo por exemplo que para o orçamento do ano que vem nós já estamos prevendo mais de 4 bilhões de reais de pagamento de dívida só para o ano que vem e a gente sabe perfeitamente quanta coisa a gente faria com 4 bilhões de reais então enfim é uma é uma uma luta política diária né essa de de espalhar a compreensão disso e de possibilitar aí essa ajuda essa ajuda política bom a pergunta do Roberto é se a participação do mercado financeiro nos debates eleitorais ou da questão financeira não é um sintoma de que nós não vamos ter mudança no cenário sobre a taxação nos próximos anos olha eu acho que enfim as dificuldades para se conseguir fazer isso as dificuldades para a gente de fato taxar esses esses ganhos financeiros e reverter uma parte desses ganhos portanto para para o estado elas são para o estado e daí para as políticas públicas e para o benefício da população como um todo elas são evidentes nós já falamos aqui várias vezes hoje dessas dessas dificuldades todas o debate eleitoral ele tem nos mostrado a digamos a força o peso a importância dos interesses bancário financeiros daí não só financeiros mas principalmente bancário financeiros nessa nesse evento da eleição essa é toda essa discussão que volta a surgir aí da autonomia do Banco Central quer dizer não é por acaso que uma das candidatas que lidera as pesquisas vai e anuncia como um programa um dos pontos do seu programa a autonomia do Banco Central mas o que que significa a autonomia do Banco Central significa que o Banco Central teria independência completa inclusive do Poder Executivo no sentido de determinar a taxa de juros para exclusivo exclusiva questão do combate à inflação por mais que todos nós entendamos que é absolutamente necessário o controle do processo inflacionário é toda uma história do país que nos mostra que a inflação tem que ser olhada com cuidado mas você dá completa e total liberdade e autonomia ao Banco Central para que ele pilote a taxa de juros olhando exclusivamente para isso sem olhar também para a questão do crescimento e para a questão do desemprego é algo que interessa fundamentalmente a essa fração bancária financeira que é enfim hoje uma fração que tem muita força dentro da enfim do panorama político nacional então acenar com isso é acenar para uma determinada parcela uma determinada fração do poder do poder econômico e político dizendo faremos uma política de acordo com os seus interesses isso está na pauta da discussão nacional há muito tempo saiu um pouco da pauta e agora voltou justamente no período eleitoral então demonstra a importância que esses interesses ainda tem infelizmente e devem continuar a ter durante muito tempo no nosso país bom gente estamos encerrando agradecemos a vocês todos pela presença aqui no nosso debate eu queria dizer como participante da campanha pela tributação das transações financeiras que é bastante animador contar com essa audiência e promover esse debate um dos segredos da dominação financeira é o sigilo é a naturalização é a tentativa de dizer para as sociedades que elas não tem como mexer na caixa preta das finanças então nós estamos debatendo aqui há diversas semanas temas que abrem um buraco nessa brecha nós debatemos a injustiça do sistema tributário brasileiro com Paulo Gil e outros nós debatemos especificamente o papel dos candidatos paraísos fiscais na evasão de recursos do Estado com a Cláudia e outras pessoas e fizemos um debate importante aqui uma presença importante também sobre o controle dos fluxos de capital é animador participar desse esforço e convidamos vocês para continuar nessa toata obrigado tchau